Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza, galerinha? E, bom, eu tô procurando uma galerinha que, tipo, que tenha um microfone bom e que goste da série, que tenha acompanhado a série até aqui Pra fazer algumas vozes aqui no canal, galera Então, meu, se você quer que a Himawara apareça, quer que apareça mais, sei lá, tipo, o Mitsuki Mano, esses personagens que nunca aparecem, se você quer aparecer, você quer fazer um personagem desse? Então, meu, se você desce aqui no botão de gostei, deixa o seu like e comenta que você já viu toda a série Porque eu vou estar selecionando as pessoas que mais deixarem o like pra participarem aqui dos vídeos, beleza? Mas tem que ter um microfone bom pra gravar, beleza, galerinha? Então, meu, se você quer participar, deixa o like no vídeo agora, porque só vai participar Quem arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e mandar pra três amigos, pode ser, galerinha? Então, é isso aí, me mande nas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, Snap Que você quer participar, que é nóis, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, eu não acho nenhum jutsu, nada, que possa reverter isso no kawaki da sarada Que droga, que droga, que droga, olha, todas as páginas que eu olho não tem nada, não tem nada Ai, tá, como que eu vou reverter isso? Como que eu vou tirar esse selamento da sarada? Ai, que raiva, que raiva, que raiva Ah, eu vou pegar os cartões do Boruto mesmo e vou lá comprar as coisas Ah, ah, oi, oi! Vai pegar o que, meu? Nada! Já não tô num dia bom hoje, tio Sasuke O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu Tá, eu acho que eu tenho que te falar isso, né? O que? Vem aqui Ah Vem aqui Você vai ver umas coisas que aconteceu ontem Olha a nossa casa como tá Ah, o que que você fez? Por que que você fez isso? Olha aqui, olha aqui dentro, o que eu consegui fazer Espero que vocês tenham... Meu Deus Você destruiu a vila Não, mas foi só uma pequena parte, tio Sasuke Foi com esse olho Ontem o kawaki veio até a vila e eu não conseguia controlar minhas habilidades do olho Foi por isso que aconteceu isso Ah Isso é um poder muito grande Olha isso, tio Sasuke Vem aqui Parece que você tá conseguindo controlar Eu consegui abrir um buraco no espaço do tempo, tio Sasuke Tem que poder, aqui embaixo Caramba! Tá vendo a gravidade desse olho? Sim, você tá muito forte Você tá ficando muito forte, Boruto Não, mas eu não tô ficando forte porque eu não consegui controlar É, parece que esse olho fala por si próprio, sabe? Sim Tá, vem aqui em cima E bom, eu consegui capturar o kawaki Porque eu não podia matá-lo Você captura... Mas por que você não matou? Eu não posso matar ele, tio Sasuke Mata ele logo! Ele tá dentro da nossa sala lá Eu não posso acabar com ele Eu vou destruir ele então Não, 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 não Não, tio Sasuke Não, não, não vai nada Não vai nada, não vai nada Não vai nada Vou destruir ele Não faz nada com o kawaki Pelo amor de Deus Deixa eu destruir Não rela a mão no kawaki Por favor Ah, então você também virou amiguinho do kawaki Então eu vou destruir você Não Você vai fazer o que? Você vai me destruir? Sim Tio Sasuke, é você mesmo Você nunca falaria uma coisa dessa pra mim Você Você está sendo amigo do kawaki Você é louco? Eu não estou sendo amigo do kawaki Então por que você está defendendo ele? Eu só não posso acabar com ele, tio Sasuke Por que você não pode? Você agora gosta do kawaki mesmo? Ai meu Deus do céu, vem aqui O kawaki, ele colocou nada mais ou nada menos Que um selamento dentro da sarada Que não dá pra matar ele Porque se acabar com ele A sarada vai morrer junto O que? É, exatamente Ele colocou meio que uma garantia da vida dele ali, sabe? Não Então é por isso que eu não acabei com ele Ai, tufa Menos mal que você Não que foi pro lado do kawaki Mas ele colocou um selo na sarada Você achou que eu estava do lado do kawaki? Achei Você merece isso Você merece isso Você merece isso Você achou que eu estava do lado dele? Ah, agora viu? Voltou em você também Só que isso é bom, Sasuke, a gente está com ele, sabe por que? Um, porque ele está preso Não tem o Role ali dentro Então ele não consegue usar chakra nenhum Sim Ah, isso é menos mal Ele não consegue usar a chakra dele E outra coisa, bom Sabe aquele novo inimigo Aquele Momoshiki Ai Aham, sim Por que você está fazendo isso? Não é, não fui eu Essa barreira aqui que eu fiz, lembra? Ah Ah É sério? É Bate com a mão nela Com a mão? É Ai, que é verdade Nossa É, essa barreira é muito boa, né? É, é boa mesmo Vai prender ele bastante ali dentro Mas bom Esse nosso novo inimigo Ele quer as três marcas Não quer a minha A do Kawaki e do Saruto Sim, sim A do Saruto ele já conseguiu A minha ele não vai conseguir Porque eu não vou dar tão fácil pra ele E a do Kawaki está aqui com a gente, Tio Sasuke Então se ele não Se a gente não entregar o Kawaki de bandeja pra ele Ele nunca vai estar completo, entendeu? Ah Sim, sim, sim É verdade Ele não vai ter nem o seu chakra Nem o chakra do Kawaki E assim a gente consegue derrotar ele, Tio Sasuke Porque eu acho que se ele não estiver com os três Ele não vai estar tão forte, entendeu? Você tem razão Você tem razão E eu sinto com esse olho, Tio Sasuke Não sei Eu consigo derrotar ele com esse olho Será que você consegue mesmo? Não sei Eu vou tentar Mas o Saruto tá bem já? Ah, ele se recuperou, sabe, das coisas Mas mesmo assim Ele ainda tá meio fraco Ele foi Você acredita que ele Ah, deixa quieto Vai, eu vou falar outra hora pra você isso Fala logo Ele disse que ia comprar um anelzinho de casamento Pra amiguinha dele Eu vi ele ontem ali Ele tava chorando na frente da casa dela O que? Ele foi mesmo comprar? Ele comprou Ele pediu ela em casamento Só que daí ela falou não O Saruto Ai, meu Deus Ei, o Saruto é engraçado Eu vou lá Vou tentar ver o que ele tá fazendo agora Ah, Tio Sasuke, mais uma coisa O que? Bom, eu tenho um lugar que eu quero ir Tentar achar esse negócio do selamento da sarada Onde? Bom, os Uchiha tem meio que uma base, não tem? Ah, sim Bom, você sabe que o clão Uzumaki também é um grande clã igual o Uchiha, né? Sim Será que o clão Uzumaki não tinha uma base? Não tem uma base, alguma coisa do tipo? Bom, eu nunca ouvi Eu sei que eles eram muito bons em selamentos, então É, então, isso que eu tava pensando Porque eu tava olhando um livro da Quarta Guerra Ninja Pro Orochimaru invocar os Kags Pra você perguntar as coisas pra eles Né, senhor Sasuke? Sim Ele teve que roubar uma máscara do clão Uzumaki Sim E isso ficava no esconderijo dos Uzumakis É quase certeza que isso existe É verdade, eu tenho que ir lá de novo, então? Lá deve ter alguma coisa pra descelar a sarada Eu vou pesquisar sobre isso, tá bom? Tá, mas antes eu vou falar com o Saruto Ah, eu preciso falar com ele algumas coisas, tá? Tá bom, então Ai, meu Deus do céu Não deixa ele se casar, não! Relaxa, ele não vai fazer isso Ai, meu Deus do céu, viu? Tá Ai, ai, o Kalk tá preso Agora a gente tem que pesquisar sobre isso da sarada Onde pode ser esse negócio do selamento dos Uzumakis? Ai, será que não fala nada aqui? Ai, encontrei É aqui, então O esconderijo Uzumaki Tá, eu tenho que ir pra lá, então Eu tenho que fazer Que isso? Eu ouvi alguém batendo na porta Não, é coisa da minha cabeça É coisa da minha cabeça Tô ficando até louco com esses negócios da conta Ué Por que a Himawari tá em casa? Ai, meu Deus O que que ela quer agora? Ai, meu Deus Certeza que ela quer alguma coisa Ai, meu Deus Eu não podia aparecer nesse modo azul pra ela Tô indo, Himawari Calma Oi, irmã Himawari? Himawari? Ô, Himawari Himawari? Ai, que bobo você é Ah, porque Você tá falando assim, Himawari O que aconteceu? Vê se você reconhece esse sentimento Ai Ai Que coisa é isso, Himawari Parece aquele som que você me deu conta Você despertou E esse chakra? Vê se você reconhece esse chakra Como? Quem é você? O que que você fez com a minha irmã? Bobo você é, hein? Que bobo O que você fez com a minha irmã? Me solta! Vamos ter uma reunião de família, senhor Boruto Vamos? Me solta! O que que você fez com a minha irmã? Fala agora Você não reconhece eu? Olha, presta atenção Usa seu olho agora em mim E presta atenção quem sou eu Eu sei que você vai fazer isso Momoshiki Momoshiki Eu vou ter que te derrotar de novo Como eu te derrotei aquela vez Ah, você vai derrotar mesmo? É, pelo que você não Não se cansou de perder uma vez só, né? Quer perder a segunda vez agora Mas tem só uma coisa pra mim Boruto Isso aqui não é uma transformação É o corpo da Himawari mesmo? Eu possuí o corpo dela E parece que ela tem muito chakra, até Mas o meu chakra é muito grande E o corpo dela não vai aguentar muito Se você ficar insistindo Eu acho que talvez Você não possa me bater nesse corpo, né? Não! Você não pode me bater mesmo! Ai, seu maldito Vem aqui fora, vem aqui fora Tá vendo aqui, ó? Olha só Vem cá ver seu povo Olha só seu povo, tá vendo? Seu maldito, o que que você vai fazer? Olha só Olha só Para de brincar Para de fazer isso Todo seu povo Todo seu povo Eu não posso tacar em ele Eu não posso tacar em ele Ai, que droga Pera, pera, pera Olha isso aqui, olha isso aqui Não, 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 não Não, não cheguei a tempo Não Esse aqui tá queimando de tanto poder Não Não, não, não O que que você quer, seu maldito? O que que você quer? Eu quero uma coisa que está em você O que? Chakra seu Você quer a marca, né? Me dê pra mim Lógico Eu não vou te dar a marca Me dá agora! Eu não vou te dar a marca Tá Me dá agora Eu vou destruir toda a sua vila Ai, seu maldito Para de usar o corpo da Himawari pra isso Himawari Eu sei que você tá aí dentro Me escuta Himawari Eu sei que você tá aí dentro Por favor, me escuta Himawari Eu sou eu Boruto Me escuta Eu tô com essa coisa Mas sou eu Dá o chakra de volta Pra eu Dá o chakra com ele mesmo Dá o chakra A Himawari nunca falaria isso pra mim A Himawari nunca Seu maldito Ah, você é um brago Você não pode me enfrentar Seu fraco Fraco, sabe por quê? Sabe qual que é a sua fraqueza? Seu sentimento Seu sentimento é sua fraqueza Seu maldito Eu vou acabar com você Você não devia ter entrado no corpo dela Ela é apenas uma criança Por que o corpo dela? Por que justo ela? Pois são pessoas que você ama E as pessoas que você ama Vão sofrer E se você continuar Qualquer coisa Se esse receptáculo não aguentar Explodir Em mil pedaços Eu vou atrás dos seus outros Gente, querido Seu pai Seus filhinhos E todo mundo que você gosta O pessoal Seu professor Konohamaru O Shino Aburami Seu antigo professor Seu maldito Como você pode Todos os que você ama Vão explodir 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 Eu não vi o que achar Uma maneira De vir te enfrentar Rimawari Vou falar uma coisa Toda vez que cada um morrer Eu vou colocar o corpo Da frente da sua casa Seu maldito Rimawari Aguenta isso Sai do corpo dela Você aguentou bastante Sai do corpo dela Rimawari Usa seu Biakugan Rimawari Estou com o chakra Estou com o chakra Do Saruto E você sabe Que eu estou mais forte Do que antes Né? É, mas eu sei Que você também precisa Do meu chakra E o chakra E o chakra do Kawaki E eu estou com os dois Comigo Não me provoque Você não me provoque Você não me provoque Porque se você não sair Do corpo dela agora Tudo que você quer Tudo que você quer Que é os dois chakras As duas marcas Você nunca vai ter Então liberta O corpo dela Agora Se não eu vou Eu vou jogar o Kawaki Numa dimensão Que você nunca mais Vai descobrir onde é Eu vou te dar um tempo Vai você pensar O que você quer Sua irmãzinha Ou Esse seu chakra Escolha bem Moruto Pois você vai acabar Perdendo todos Que você gosta E eu vou acabar Rindo na sua cara Que maldito Que maldito Que raiva Que raiva Que raiva Como esse cara É possível Fazer uma coisa Dessa Eu estou Da raiva dele Eu não podia Tacar ele Ele estava no corpo Da Himawari Eu vou acabar Com esse cara Eu vou acabar Eu preciso acabar Com esse cara De uma vez por todas Eu estou com muita raiva 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 Eu estou com muita raiva